A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 22 a 36 Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Quanta ventania, quanta tempestade pode acontecer conosco durante esta semana que começa? Dificuldades pessoais, familiares, problemas no trabalho, falta de dinheiro, conflitos nos quais, eventualmente, por culpa própria ou não, possamos estar envolvidos. E o Senhor, que estende a sua mão, dizendo ao Pedro que é você, ou ao Pedro que sou eu, para ter coragem de andar com ele sobre as ondas. E Pedro duvidou, como nós também muitas vezes duvidamos. E o Senhor quer nos dizer hoje, homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? E aí, tenhamos esta coragem de confessar a nossa limitação, a nossa eventual fraqueza, saber que o Senhor nos sustenta e proclamar com toda a força que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Nós estamos seguros, a barca de nossa vida pode atravessar os lagos ou mares da existência. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.